A carta de renúncia do arcebispo Ricardo Pedro foi apresentada em agosto do ano passado. Em novembro, o pedido foi aceito pela Santa Sé. Dentro do Código de Direito Canônico, que orienta, que põe as regras, as normas da igreja, lá diz que a respeito do ofício eclesiástico, todo bispo ao atingir 75 anos de idade, ele deve encaminhar uma carta de renúncia ao Papa. Com a nomeação do novo arcebispo, Dom Ricardo passa a ser o administrador apostólico da Arquidiocese. Ele fica no cargo até o dia 2 de agosto, quando Dom José Luiz Mangela Delgado assumirá o ofício. Dom José Luiz Mangela Delgado acaba assumindo o cargo de arcebispo de Pouso Alegre. Ele vem para dar continuidade, para mostrar e conduzir o rebanho que o próprio Deus confiou. Dom Luiz é redentorista natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 2010, assumiu a diocese de Jataí, em Goiás, onde está até hoje.